O principal jogador do futebol brasileiro na atualidade, nos últimos anos, vai ser julgado por fraude na Espanha. E eu estava lendo nos noticiários aí, Fabiola, que ele pode pegar até 5 anos de prisão, processo por suspeita de fraude na transferência do jogador do Santos para o Barcelona. Ele já está no Paris Saint-Germain. Isso em 2013, né? Isso. Aconteceu isso em 2013, essa transferência aí. Aí o Neymar está sendo investigado pela justiça espanhola. O Barcelona divulgou, na época, que a contratação dele custou 57 milhões de euros ao clube, 40 milhões para a família do Neymar e 17 para o Santos. Mas a justiça espanhola calcula aí que o verdadeiro valor dessa transferência seria de 83 milhões e não 57 milhões de euros. O Neymar pode ser condenado. Se ele for condenado, ele pode pegar aí mais de 5 anos de prisão. O julgamento ainda não tem data marcada e vai ser feito por 3 juízes de acordo com a legislação espanhola. Agora, a equipe do Neymar está super confiante nisso. Eles acreditam que não vai ter problema nenhum, que ele vai conseguir sair dessa e isso não vai abalar a carreira dele. Porque é aquilo, quem não deve, não tem. Se ele sabe que ele não deve, não vai acontecer nada. Na verdade, quem está irritado com isso é um grupo que participou da contratação do Neymar, que queria receber outros valores, acionou a justiça. Porque me parece que com o Santos está tudo certo, com o Barcelona está tudo certo, com o Neymar está tudo certo. Mas parece que tem alguns empresários que querem e ficam acionando a justiça. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.